O trecho do Rio Machado, localizado no município de Jiparaná, região central do estado de Rondônia, atingiu a marca de 11 metros, segundo a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. O nível é o maior em 45 anos e deve continuar subindo. Há alguns dias, a Defesa Civil de Jiparaná vem alertando a população sobre o risco de enchentes dos rios Machado e Urupá. No último domingo, dia 20, o órgão chegou a emitir um alerta vermelho por conta do nível dos rios. Conforme a Prefeitura, durante a manhã da última segunda-feira, 50 famílias precisaram deixar as residências e se abrigar em outros locais por conta do nível do rio Machado. A água também chegou às lojas da Avenida Transcontinental. A via é uma das mais importantes da cidade. O rio Machado é medido pela ANA, em Jiparaná, desde 1977. Até então, a maior marca tinha sido registrada em 2014. Na época, o rio chegou a 11 metros e 66 centímetros. Cerca de 200 famílias foram afetadas. Já cinco anos depois, em 2019, o nível do rio voltou a subir e chegou aos 11 metros e 62 centímetros. Várias famílias também tiveram que sair de casa na época. O nível do rio Machado, catalogado nesta segunda, sobrepôs o ano de 2019 e 2014. E se tornou a maior desde que o rio começou a ser mensurado em 45 anos. Com as imagens de Jefferson Câmara, Mário Jensen, para o jornalismo da SIC TV.